Também tem uma outra premissa que é importante que você saiba. As dosagens hormonais, elas requerem uma metodologia específica. A maioria das dosagens hormonais é feita por imunonsaios, que são aqueles ensaios do tipo sanduíche, né, de reação antígeno-anticorpo. E essas dosagens, então, elas vão requerer uma aparelhagem, certificação, né, adequados com verificações frequentes também. Os kits utilizados, né, para realizar as dosagens, eles têm prazo de validade. Então, se é utilizado um kit vencido, né, isso daí compromete o resultado dos exames. Então, é o seguinte, dosagem hormonal, trocando em miúdos, dosagem hormonal, deve ser realizada em laboratório confiável. E aí E aí